Oi minha gente, tudo bem? Começando mais um Diário da Construção aqui no canal. E esse Diário da Construção é muito especial. Foi um episódio assim que a gente esperou muito tempo e estamos realizando. Olha só, tá saindo minha gente, nossa coberta! Gente, hoje é dia 1º de novembro, começamos a colocar o nosso telhado. Só que vai demorar um bocadinho, viu? Porque na hora de fazer a desempenho o pedreiro não fez esses furos assim pra encaixar as linhas. Aí o pedreiro hoje quem tá fazendo ainda, ele tem que quebrar. Aí vai tomar bastante tempo, já passou a manhã toda e não rendeu. Então, vamos lá. Então, minha gente, eu não vou gravar agora falando, mostro falando pra vocês por conta dos pedreiros que eu tenho vergonha, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, daqui de trás, que eles estão lá do outro lado, não vai dar pra me escutar como é que tá ficando. Olha, minha gente, todos os cabos já estão quase finalizados aqui na casa toda. Eu vou gravar, só os ajustes de tamanho, sabe? Por exemplo, aqui na frente, deixa eu ir lá pra vocês verem. Aqui, olha, tem que serrar tudo, porque nossa caída não é assim. Toda pra frente ela vem só até aqui e aqui é outra caída, que chega aqui nesse concreto, né? Aí já tiver que ser cerrado. Aqui eu não sei se vai ser cerrado, fica assim. Aqui atrás também, deixa eu ir lá. A gente já me falou que depois vim com a trena, medindo o tamanho certinho, porque vocês estão vendo que tem uns passando, né? Tem uns maior que o outro. Depois vai vim serrando tudinho, tudo igualzinho, pra ficar o acabamento bem bonito. E eles estão lá do outro lado, dando alguns detox. Hoje é o nosso segundo dia aqui fazendo telhado. Ontem passou o dia todo só pra ajustar as linhas, que são essas madeiras mais grossas, né? Medir direitinho pra ficar equilibrado, alinhado, bem direitinho mesmo. Ficar bem seguro, né? E aí foi o dia todo pra fazer isso. E hoje, hoje a gente tá vendo, assim, o serviço render, sabe? Já colocou todos os cabros. Falta fazer esses ajustes, né? Que eu falei pra vocês. Eu não sei se vai fazer agora ou só quando finalizar tudo. E eles vão almoçar daqui a pouco. Vai começar a colocar já as ripas. As ripas aí em bastante quantidade. São as madeiras mais fininhas, mas aí em maior quantidade. Então, eu não sei se dá tempo de terminar hoje. Eu não tô sem que dê, né, minha gente? Porque amanhã aí só foi o que faltou nas telhas. E eu tava com medo que não desse tempo de terminar amanhã. Mas eu acho que vai dar tempo sim. E antes de colocar as telhas amanhã, tem que colocar a lona. Eu acho que eu não mostrei pra vocês em vídeo ainda. Eu mostrei lá no Instagram. Nós compramos uma lona daquela que é dupla face. Eu acho que o nome é 150 micras. Alguma coisa assim. Que é pra evitar pingueira dentro de casa, caso alguma telha saia do lugar. E aí cai na lona e escorre pra fora, sabe? E tudo que escorrer pra fora é o tempo da gente consertar a telha, né? E evitar aquela pingueira dentro de casa. Então, ajuda nisso. Ajuda também na questão de evitar cair pó de cana. Vem pra dentro de casa. Então, quando não tem forro ou a lona, a casa fica toda suja, minha gente. É um sofrimento pra dona de casa, viu? É isso, minha gente. Tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Eu tô assim sem palavras pra agradecer a Deus por essa conquista. Porque eu tava assim ficando angustiada. Chegar aqui e ver essa casa sem telhado. Levando chuva os tijolos, né? Os tijolos já estavam até mofando. Tem uns aqui na parte de trás que você encosta assim, até se desfaz um pouco. Então, não é bom passar tanto tempo, né? Descoberto. Mas Deus preparou agora, no tempo dele. E tá ficando muito lindo, muito lindo. Olha, gente. Eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês a lona, né? É essa aqui, olha. Que era dupla face. E aí, a parte clarinha vai pra casa, né? E a escura pra fora. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. É o quarto dia aqui na construção. Colocando o telhado, né? Tô muito feliz. Mas tô um pouquinho desanimada hoje. Hoje bateu um pouco de desânimo. Muito preocupação. Porque tô demorando mais do que eu previa. E em tudo que demora mais, vai mais mão de obra, né? Mais dinheiro. E eu tô... E eu tava, né? Contando com três dias de trabalho. E agora, pelo jeito, vai ser cinco. Hoje já é o quarto. Não tem nem metade da casa telhada ainda. Com certeza vai ter que vir amanhã até alinar. E... Enfim, né? E aí E aí E aí E aí E aí Oi, gente! Gente, vim mostrar pra vocês o resultado final aqui da casinha. Faltou cobrir a área de serviço, tá? Nós vamos cobrir em breve. Mas olha, toda a casa já está ok. Agora, vocês estão vendo aqui, olha, faltou, minha gente, algumas telhas pra terminar. Mas ainda essa semana o André vai providenciar e ele mesmo vai colocar, eu acho, esse restinho que faltou. Foi bem pouquinho mesmo. Gente, que alegria, né? Ver o telhado concluído. Por mais que não tenha sido todo o telhado ainda. Mas só o da casa, né? Mesmo assim, a felicidade é imensa. Aqui é a nossa outra lateral da casa, ó. E foi ali, tá vendo, onde faltou as telhas? Mas em breve a gente vai colocar. No futuro, não muito distante. Se Deus abençoar, vamos colocar aqui. Se Deus não, ele vai, né? Quando ele nos abençoar, vamos colocar aqui também. E vai ficar bem mais bonito ainda. Vai ficar ainda mais bonito porque vai ficar o modelinho do jeitinho que ela é, né? E, gente, aqui no meio do processo, faltou material várias vezes. Teve que prolongar a mão de obra. Bateu um desesperozinho, né? Por conta do dinheiro mesmo. Mas ver tudo pronto. Já aquele gás, se Deus começou a obra, ele vai completar, né? Então, vai dar tudo certo. E eu até apareci pra vocês uns dias atrás. Até que eu falei que tava desanimada, um pouco triste, né? Por causa dos imprevistos. E acontece mesmo, gente. A gente fica um pouco triste, né? Porque, assim, a gente tem um dinheiro e pensa que vai dar pra fazer tudo. E aí a gente já conta que quando entrar mais um pouco do dinheiro, já dá pra fazer outra coisa, né? E aí, quando acontece os imprevistos, o que acontece? A gente faz uma dívida. E aí, quando entrar aquele dinheiro futuro, não vai ser pra fazer outra coisa. Vai ser pra pagar o que não deu pra fazer agora, né? O que não deu pra pagar agora. Então, esses imprevistos acabam que atrasam os outros planos, os próximos planos. Mas é assim mesmo, né? Graças a Deus. Grande parte aqui, ó, já foi feita. Vamos terminar aí de pagar. Depois vamos fazer nossa varandinha. Vai ficar maravilhoso. Já tá muito maravilhoso, né? Só da gente vir e ter uma sombrinha lá dentro. Olha como ficou escuro. E é isso, minha gente. Pensei mesmo em compartilhar esse lado pra vocês. Pra que vocês aí que estejam pensando em construir, ou talvez já estejam construindo. E às vezes passando por um momento difícil, por uma aprovação, uma dificuldade, um obstáculo. Não desista, tá? É assim mesmo. A obra é assim, a construção é assim, vários imprevistos. Né, mãe? É. Tchau, pessoal. Mas, Deus tá na frente, minha gente. E a obra que ele começa, ele termina. Viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo Diário da Construção. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho